Eu acho que o VP foi parte do problema com o Roger Guedes. O Roger Guedes não é o mais fácil dos jogadores para se trabalhar, mas a verdade é que a gente está vendo o que ele performava com o Vitor Pereira e o que ele está jogando agora. Ele é artilheiro, ele está jogando bem, ele é uma das linteranças, mas não só ele, eu falei do Adson, o Yuri Alberto também, também jogou em... Houve um jogo em que a gente tinha Yuri Alberto e o Roger Guedes e os dois estavam jogando em posições trocadas. O Guedes centralizado e o Yuri Alberto aberto. Então, não faz nenhum sentido essa teimosia do VP. Então, eu acho que parte do problema era, sim, o Vitor Pereira. A gente está vendo agora. Nada disso está acontecendo por acaso, a gente está vendo. Eu não acho que ele é o cara que senta e conversa com o time, ele chega com ideias prontas. Eu quero que vocês joguem assim. Ele não teve a sagacidade que o Abel teve de entender que está vindo de uma outra cultura futebolística, uma outra cultura como um todo. Senta e conversa com os jogadores. Não vejo o VP fazendo isso. Não vejo essa humildade. As entrevistas dão uma indicação de que isso não é feito. Certo? Certo.